Eu estou aqui com o melhor brinquedo que o homem pode comprar na sua vida. Como vocês podem ver é uma caixa, parece realmente uma caixa de um jogo, mas na real é uma caixa de carne de um corte de angus. Então é um steak de angus, 1,7 kg de steak. A gente vai abrir agora aqui essa caixa maravilhosa, esse brinquedo e a gente vai brincar de cozinhar esse steak. Como vocês podem ver, sensacional, uma caixa toda apresentável, o steak, molho e tudo mais. Então a gente vai retirar aqui o molhinho, deixar aqui separado. A gente vai pegar 2, uma caixa de 2. É uma caixa que vem com 10 steaks, ok pessoal? E aqui ela até te ensina os modos de preparo quando você vai fazendo grill, na grelha, na churrasqueira e tal. Para você poder ficar com as marcas aqui bonitinhas e tudo mais. Mas te diz os métodos para você cozinhar, para que ela fique em um ponto médio, bem passado, mal passado, etc e tal. Ok? Tirar aqui o bife do lugar. Deixar a minha fence water aqui no banco. A gente vai tirar o bife aí do plástico. Tesoura de cozinha. Um steak. Segundo steak. Então antes de mais nada a gente vai ligar aqui o grill. Na verdade isso aqui é uma panela elétrica, mas não faz. A gente vai colocar aqui os dois steaks congelados. E a gente vai cozinhar em uma média de 5 minutos cada lado do steak. E aí depois que ele já estiver bonitinho a gente vai começar a passar tempero e tudo mais que tiver que passar aqui no nosso steak. Belé? Geralmente eu costumo colocar curry e outras coisas juntos, mas para esse steak especial eu vou colocar somente um pouquinho do tempero e spice, do ambos e alho. Eu vou dar uma abaixada aqui na chapa. Retirar os steaks. Para temperar. Pode ver que ela... Ela deu uma leve selada. Está com o interior apenas vermelho, mas já estava bem seladinha. Estraiu aqui no nosso temperinho. Outro lado também. Estraiu aqui no temperinho. Passa com a mão mesmo, não tem problema. Ok? Passa com o tempero no steak. O steak agora volta na nossa panela. E agora a gente vai esperar se ele quer de mais... Aqui nesse caso, 400 Fahrenheit, mais uns 8 minutinhos. Aqui a gente já está com a nossa carne quase naquele pontinho que a gente quer. Ela já foi temperada aqui com alho e o tempero para angus. Tempero apimentado. Para quebrar um pouquinho desse apimentado, porque esse tempero ele é realmente apimentado. E para dar uma diferença no sabor da nossa receita. Algo que todo mundo pode comprar. Jagermeister. Ok? Então a gente vai... Jogar um pouquinho em cima do nosso steak aqui e ver como é que fica. Tá? Eu já tinha feito isso com outros tipos de carne, na verdade. Mas nunca num steak como esse, que já tem um tempero como esse. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa. Tá? Para quem já tomou eagrimais sabe que ele tem gostinho de biotônico fontura. Então vamos lembrar os vários movimentos aí. Quando a gente era criança. Esse aqui é o tanto, mais ou menos, que a gente coloca, né? Não até o topo da colher, mas uma colher de sopa para cada steak. Agora a gente fica no aguardo do resultado final dessa experiência. Então daqui a mais 4 minutos. Aqui já foi metade do tempo de cozimento. Um lado deles, na verdade, já até está ok. Eu já virei. Então mais uns 4 minutos de cozimento. Você já consegue até sentir o cheiro do Jagermeister ali. Bem bacana. Vamos ver se o resultado final desse steak vai ficar bacana também. Agora como vocês podem ver, pessoal, é o momento da verdade. Acabei de retirar os dois steaks da panela. Vou até colocar um cuncinho aqui. Olha que coisa maravilhosa. Um molhinho. Vou colocar aqui um pedaço do steak. Para vocês darem uma olhada. Um pedaço do nosso steak. Muito bacana. E realmente saboroso. Macio. A gente não sente um pouquinho do ardido do tempero Angus. A gente consegue sentir um pouco também do alho. A gente só não sente tanto justamente porque o Jagermeister, ele dá um jeito de quebrar. Ele é uma bebida um pouco adocicada, né? Para quem conhece. Para quem conhece, tá? Então aqui, o Jagermeister. Mas o favor é de dar um pouquinho, de quebrar um pouquinho o ardidinho. E ficou bem interessante realmente o sabor. Um mix aí de biotônico frontora, com um temperinho um pouco mais spice, né? Uma pimentinha. Que lembra, na verdade, não lembra nem uma pimenta. Ele lembra um pouquinho mais do curry, ok? Só que um pouco mais ardido. E não tem aquele cheiro do curry, né? Que fica impregnado. Esse cheiro forte do curry. Tem um cheiro gostoso. E um pouquinho do alho dá para sentir. Então é muito interessante essa combinação. Então é isso. O vídeo só para mostrar aqui que os nerds aí também sabem cozinhar. Na verdade, eu estou aprendendo. O resultado final. Muito interessante. E é isso, né, pessoal? Eu agradeço aí quem assistiu esse vídeo. Muitas pessoas já me conhecem já de outros vídeos de outros veículos de publicação como o Vimeo, né? Que são vídeos... Na verdade, são screencasts baseados em ensinar como a programar, etc e tal. E agora eu vou começar a fazer outros vídeos relacionados a qualquer outra coisa que me dê na cabeça. Ensinar a programar. Ensinar a fazer um steak que nem eu sabia fazer. Acabei de inventar isso aqui agora. Fui pensando o que eu podia juntar e ficou fabuloso. Mostrar também um pouquinho aqui de Toronto. Quando eu fui para o Brasil, também fazer uns vídeos aí sobre o Brasil, São Paulo, Curitiba, a minha cidade que eu tanto amo. E é isso. Muito obrigado.